O que começa? Cristo Superman! Vai Superman, vai Superman! Vai Superman! Fui mais Superman! Vamos lá para o avião! Uh! 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 Oh! Fui mais Superman! Fui mais tuition! Fui mais! Fui mais! Fui mais à todas! Fui mais! Agora sim! Ó! 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 É filho do Sidinho, irmão! Só quem sabe, só quem sabe tá ligado! Geralus, um, dois, três! Superman!